Olá, meu nome é Andrea, eu sou nutricionista e trabalhei por muitos anos em hospitais, em clínicas, dando aulas também em cursos de graduação e pós-graduação e tive a minha própria clínica, o meu próprio consultório por mais de 10 anos. E atendia todo tipo de paciente, atendia criança, atendia gestante, atendia adulto, idoso e a maior queixa, o maior problema era o excesso de peso. A maioria das pessoas vão para o nutricionista, buscam um nutricionista porque querem emagrecer. E aí eu recebia pessoas de todos os tipos e de todas as áreas. E as pessoas muitas vezes chegam ao consultório frustrados porque já testaram vários tipos de dieta, já fizeram tudo quanto é tipo de maluquice que você imaginar. Isso não acontece apenas com leigos, acontece inclusive com profissionais de saúde. Eu tinha muitos clientes que eram médicos, que eram nutricionistas, que eram odontólogos, que eram fisioterapeutas. E eles chegavam com um nível de frustração ainda maior porque eles falavam para mim, nossa Andrea, eu sou nutricionista, como é que eu consigo passar a dieta para todo mundo? Meus pacientes emagrecem e eu continuo lutando com peso, entrando e saindo de dieta. A mesma coisa quando eu atendia endócrinos, endocrinologistas, médicos que falavam, Andrea, eu trabalho com isso, como é que todas as pessoas emagrecem e eu continuo obeso? Então, a gente tem que começar a prestar atenção em outras questões que vão além da dieta. Porque a gente come por muitos motivos. A gente come quando a gente está com fome, mas a gente come também quando a gente está entediado, quando a gente está alegre, quando a gente está em um evento social. A gente come quando a gente paga pela comida e aí a gente tem que comer tudo. E a gente come quando a comida é de graça e aí a gente também se sente na obrigação de comer. Olha que incoerência. A gente come quando paga e a gente come quando não paga. E a gente come por uma série de motivos. A gente come quando a gente está com nossos amigos. A gente come por muitas questões. E a gente come quando a gente não está com fome. E a gente deixa de comer muitas vezes quando a gente está com fome. Então, a gente se compara muito. A gente tem muitas pressões externas para a gente se enquadrar num determinado padrão. Para que a gente encontre um equilíbrio que é imposto muitas vezes pelo lado de fora. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Porque comer quando a gente não está com fome. E não comer quando a gente está com fome faz com que a gente desrespeite o nosso corpo. E a gente deixe de ouvir suas mensagens. Que são mensagens naturais de fome e saciedade. E aí a gente entra num ciclo muito ruim. De fazer dieta. Depois de fazer dieta e desnutrir o nosso corpo de nutrientes e energia. Nós entramos num ciclo de compulsão. Aí a gente come muito. Aí a gente se arrepende. A gente se sente mal. A gente se frustra. A gente engorda de novo. Aí a gente entra numa nova dieta. Em que a gente se desnutre. A gente entra num ciclo compulsivo. E aí a gente come tudo que tem pela frente. E aí depois a gente engorda. E tem que entrar numa dieta de novo. Então antes de embarcar numa nova dieta. Se você está nesse ciclo. Preste atenção nas mensagens do seu corpo. Se ele está pedindo comida. Está na hora de comer. E se ele está falando que já está cheio. Se você já está sentindo desconforto. Está na hora de parar de comer. Porque quando a gente desregula o nosso corpo. A gente perde a nossa habilidade. Então a gente come a caixa inteira de chocolate. Sem estar nem sentindo o gosto do chocolate. A gente já devia ter parado de comer há muito tempo. Ou então. Hoje a gente acorda. Nossa, estou com muita vontade de comer chocolate. Mas não. Hoje eu vou me controlar. Porque todo mundo na internet se controla. Então eu não vou comer chocolate. Aí eu vou para a geladeira e como uma maçã. Depois eu como uma tangerina. Depois eu como um pedaço de queijo. Depois eu como um iogurte. Depois eu como um pedaço de pão. Depois eu como uma batata doce. Um pedaço de frango. Enfim. A gente vai comendo, 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 comendo. E essas coisas não saciam. Por quê? Porque a vontade era de comer chocolate. Então às vezes depois de comer o mundo inteiro. Você ainda vai atrás do chocolate. Então não vale a pena. Porque você não respeitou a vontade do seu corpo. A necessidade do seu corpo. Naquele momento de comer algo gorduroso. Algo doce. E de repente se você tivesse comido o chocolate. Um bombonzinho pequeno. Com a técnica certa. Prestando atenção no bombom. Na sua textura. Nos seus sabores. No seu aroma. Mastigando bem. Você teria ficado saciado por muitas horas. Com aquele pedacinho pequeno de bombom. Enquanto se você comer a geladeira inteira. Fugindo daquilo que realmente o seu corpo precisa. Você não se sente bem. Não fica saciado. E volta depois a ganhar peso. E aí você volta ao ciclo de se sentir muito mal. A outra questão é quando a gente come por outros motivos que não são a fome. Então preste atenção também antes de comer no porquê você está comendo. Então eu estou com vontade de comer. Mas eu estou com vontade de comer por quê? Porque eu estou com fome. Ou porque eu estou triste. Ou porque eu estou entediado. Ou porque é meu hábito simplesmente. Quando eu estou no cinema eu como. Ou quando eu vou assistir TV eu como. Ou quando eu estou com meu marido eu como. Por que eu estou querendo comer nesse momento? E aí você vai comer. Você vai escolher o seu alimento. E aí quando você está comendo. O que eu estou sentindo agora? Eu ainda preciso de uma outra garfada? Eu ainda preciso de um outro pedaço desse alimento? Ou eu já estou saciado? E depois de comer. Como é que eu estou me sentindo? Como é que esse alimento que eu comi? E da forma que eu comi? E na quantidade que eu comi? Me faz sentir agora? Então esses são aspectos muito importantes. A gente vai continuar nessa série dando atenção para essas questões. Vamos falar da alimentação consciente. E se você não quer perder nenhum vídeo. Assine o canal. Ou se você quer sugerir outro tema. Deixe o seu comentário. Se você está gostando. Deixe um like para que eu possa continuar gravando. E trazendo materiais novos para vocês. Um grande abraço. E até o próximo programa. E até o próximo programa.